Chilo Toca a tecla História Novo jogo Eu vou no... Experiência equilibrada Os recursos são limitados Os recursos são muito limitados Os inimigos são mais perigosos Não, eu quero ir de boa Eu não quero sofrer não Morte permanente? Vixe Vixe Regulou moderada, é possível, tá bom Let's go Let's go Let's go Que isso, porque nem borboleta, velho? Nem é borboleta não Vagalula Vagalula Vagabundas Nossa, tá carregando ali, meu Deus do céu, velho Nossa, tá carregando o PS4, é foda, viu? Vai morar pra caralho Ainda tô com negócios caralho no meu ouvido, velho Espero que não esteja vazando, esse barulhinho ruim Espero que não esteja vazando esse bumời Não sei o que aconteceu. Era pra eu levar ela pros vagalumes e ir embora. Você atravessa meio país com a pessoa. Ela precisava achar um sentido pra imunidade dela. Eu acho que eu tava começando a acreditar nessa história de cura. Ou então eu só queria ajudar ela. Aí a gente chegou. Achamos os vagalumes. Graças a ela, eles iam mesmo produzir uma cura. O único problema é que ela morreria. Meu Deus! Doutor! O que você tá fazendo aqui? Não vou deixar você levar ela. Ela é o futuro. Pense em todo mundo que vamos salvar. Caramba, Joel. O que você fez? Salvei ela. Vem, meu anjo. Tá tudo bem. Tudo bem. É a saída. Não deixe-me fugir. Caralho. Essa é foda. O que a Ellie sabe? Falei pra ela que só fizeram os exames. Eu falei que a imunidade dela não servia. E ela acreditou? Não falou nada. Melhor a gente voltar. Eu. Caralho, que jogo lindo! Que lindo! Olha, ele botando a mão na frente. Galopa. Oh, caralho, não tá na minha frente, não. Ah, muito bem. Hum. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você quase me mata do coração. Eu bati na porta, mas... E aí? E aí? O Tom e eu saímos um dia desses, aí... E aí? O que é isso? O pessoal chama isso aqui de violão. E aí? O que é isso? Vou confiar em você. E aí? 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 É mesmo. Que tal uma primeira aula amanhã, à noite? Tá. Beleza. Beleza. Você... Você lembrou da piada? Ahn... Por que é ruim jogar relógio fora? Por que é perda de tempo? Essa é boba. Pois é. Boa noite. Quase chorei. De novo? É? Eu estava em primeiro lugar. Por que é perda de tempo? É? Eu estava em primeiro lugar. Um beijo depois. Pararam quatro anos depois. Você beijou a Dina? A... Ixi. Achei que fosse... A gente terminou faz uma semana e você dá em cima dela. Não. Eu acho que ela só queria te deixar com ciúme. Eu não... Eu nunca... Caralho, que climão. Tô zoando com a sua cara. Eu não ligo. Se veste. Você é um saco. Mas é meio escroto você ter feito isso. Pega essas coisas. A gente tá atrasado. Ixi. Não tá ruim. Caralho. Olha aqui, olha o PS4. PS4 não, velho. PS3. Que cansaço. Ah, o violão aqui, mano. Ah, velho. Jogando assim agora, não tá tão ruim. Nossa, no... O... O God of War 3, Jesus Cristo. Rodava muito ruim, velho. Muito ruim. Eu não sei se é porque eu tô aqui, não tá em combate. Ainda. Aqui. Nossa, olha esse reflexo. O God of War 3, não. O God of War Ragnarok não era... Era... Era combate o tempo inteiro, né? São que horas? 6 e 38. Puta que pariu. Caralho, mano. Caralho, Ellie. Tava desenhando aqui a menina já. Podem. Qual os jogos tem aqui? Será que dá pra ver? O jogo é esse? Vou conhecer um jogo. Grave Limit. Não faço ideia de que seja isso. Nossa, eu quero muito ver os jogos aqui, velho. Nebula Sea. Imperial Journey. Ah, não. Acho que isso aqui é livro, né? Ah, eu acho que é livro ou... Livro ou é CD? Enfim. Caralho, 4 anos depois. Eu achava que... Eu achava que... Passava 10 anos depois, velho. Ela tem 18 anos, né? Agora. Claro. Olha aí, ó. Rock, rock and roll. Ah, o HQ dela, que ela gosta. Olha o astronautinho também, mano. Nem fudendo. O Bumblebee? Foda, velho. É isso, né? Foda aí a facosa. O Diogo tá de pé? Chegaram relatos de infectados ao norte. Ali, Emmanuel e o Tommy fazerem reconhecimento. Que saco. É? Não devem ter dormido muito. Bem menos que você, com certeza. Cala a boca. Eu já tava levantando. Aham. Tava assim. Pegou suas coisas? Aham. Terminar ainda hoje, voou nada. Esse jogo tem 25 horas, velho. Só pra avisar, a cidade toda tá falando de você. Poxa. Por quê? Deixa eu ver se eu lembro de tudo. Você beijou a Dina. Ah, ela me beijou. Que fez o Seth te chamar de... Uma palavra não muito legal. Bele. Aí o Joel acertou ele. Foi um empurrão. Aí você ficou com raiva do Joel? Essa parte eu não entendi. Cara, foi uma noite estranha. Parece incrível. Deixa eu ver. Mano, que maneiro, velho. Opa. Cara, empurrei o brother aqui. Live de 25 horas. Live de 25 horas. E aí, Jesse? E aí? Ué, vai dar oi pra mim ou não? E aí? Ah, nem me deu oi, bom de filhas da puta. Três, talvez. Uma, duas e dois filhões. Acha melhor não... Quais gente de estar jogando agora? Abre o YouTube pra procurar uma fase e aparece tu. Eu abro, eu abro. Mas, então... 24 horas de live agora, começando agora. Eu e você? Tá, claro. A Dina e eu terminamos. Eu sei. Eu só não queria deixar você achando... Ellie. Tá de boa. Juro. Valeu. Caramba, esse jogo é tão gostoso. Eu quero ficar... Quero ficar calada pra sempre, velho. Eu não quero falar. Eu não quero fazer entretenimento, velho. Você já sabe a história? Se não sabe, sinto muito. Sei pra cara... Ai, que bonitinho. E aí, velho. É, dá uma boa coçada. Ai, gracinha. Eu sei, eu já vi esse jogo, já. Ai, que bonitinho. As criancinhas brincando, mano. Ai, velho. Que gracinha, mano. Pera que? Qual que é a copoca? Você tá maluca. Ah, Jesus. Eu não quero arriscar. O filho do Steven ainda tem pesadelos com o ataque dos infectados. E qual é a idade certa pra eles poderem sair? Não sei. Só sei que a dos nossos filhos não chegou. Babado, babado. Eu não quero arriscar. Aquela parte de depois pra eu não chorar que nem uma alanzoca. Quando eu vi, eu nem... Que cheiro bom. Tá caralho. E aí, Jesse? Se teve alguma coisa meio esquisita entre essas duas. Não, eu amo. Tá todo mundo falando de mim, mas ninguém me dá oi, né, velho? O bando de arrombado. Opa, opa. Vou roubar aqui, viu? Passar a mão aqui. Foi mal? Foi mal o caralho. Deixou aí. Deixou à vista. Bom, já pratica aquela musculada lá, né? O cara fala que tá de boa toda frase. Ele cita a ex. Parece... Quer tomar café da manhã? Não. Cadê a Maria? Lá nos fundos. Mano, muito bom que aqui é tipo o lugar perfeito, né, velho? Tem de tudo aqui, mano. Eu não quero ouvir nada daquele preconceituoso. Faz isso por mim. Vai. Tá bom. Seth? Seth, vem cá. Velho do caralho. Maria foda. Oi. Olha, ontem à noite eu tinha bebido demais. Ontem à noite? Sei. Eu tô tentando me desculpar. Maria me disse que você e a Dina vão sair. Eu... fiz uns sanduíches. Tá. São de carne. Obrigada, Seth. É... Bom, eu... Se cuida, tá? Aham. Nem doeu, né? Top 10 pedido de desculpas fodas. Preconceituíches. São todos seus. Certeza? Tá de boa. Te levo até a porta. Beleza. Preconceituíches, velho. Muito foda. Opa. E? Terrine Twins. Achada não é roubada. Ah, não. Deni Twins. Achada não é roubada. Não é roubada, não é roubada. Pois é. Opa. Lulê. Não é verdadeiro. Ophelia e Chander. E Chander. Inteligência 80. Força 80. Afiliação nenhuma. Os Neet Twins nasceram em um dos laboratórios da Corporação Spark, fruto de uma pesquisa em aperfeiçoamento dos sentidos humanos. Depois que o experimento foi considerado mal sucedido, os dois foram abandonados às portas de um orfanato, mas não tardou para que os gêmeos rejeitados descobrissem suas habilidades. Estuda de nascença. Ophelia não só tem visão sobre-humana, como também enxerga no espectro infravermelho e de raio-x. Já Chander nasceu cego, mas consegue ouvir num raio de quilômetros. Nenhum movimento passa despercebido. Nenhum segredo está a salvo. São um adversário formidável, desde que estejam juntos. Heróis. Eu ouvi o pessoal falando que essa historinha aqui daria um ótimo jogo também, né? Um ótimo jogo, um desenho também, né? Tá de boa ele, mas a Dina... A Dina... Foda de foda. Pera, mas você não tá vendo alguma coisa? Não tem nada aí dentro, o cara tá maluco, véi. A outra ali tá lendo a bíblia. Enfim. 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 Ali. Hã? Conhece as trilhas do riacho? Não muito. A Dina cansou de passar por lá. Eu vou mandar as duas. Ali. A gente pode conversar? Pode. E aí? Olha, não sei o que tá rolando entre você e o Joe. Maria... O cara gosta muito de você. E eu sei que ele não ia querer... A gente tá bem. É? É. Tá. Tá. Então desculpa. Fica bem. Valeu. Aí, Dina. Tarefas. Só um minutinho. Faz o favor de levar sua namoradinha no estábulo? Meu Deus. Aí, Dina. Posso falar com você? Aí, galera. Tempo aqui. Fala sério. Ah, mas quanto tempo? Oi. Oi. Me desculpa por ter saído correndo ontem à noite. Ah, tá. Tá tudo bem. Eu entendo. Eu... Eu só me senti mal. Por quê? Porque... Foi eu que comecei aquilo. É que... Eu não devia ter te beijado na frente de todo mundo e... Ah, você tava bêbada. Tá de boa. Mesmo assim, eu não quero que você pense que... Eu não tô pensando demais nisso nem nada. Sabe o que eu adoro em você? Você deixa eu terminar minhas frases. Tá legal. É melhor a gente ir andando. Ai! Que porra é essa? Eu nem tô brincando! Porque você é medrosa? Aí, medrosa! Eu odeio tanto esse moleque. Quer ferrar com ele? Pior que quero. Vocês é que pediram! É melhor correr essa merda! Já assisti a série. Já assisti. Me protege! Vai, vai! Toma! Toma no cu, caralho! Peguei! A gente tá no paro, Natália! Toma! Toma, distraída! Ah, fo... Toma aí, otário! Quer mais? Toma! Ai! Ai, caralho! Pega, caralho! Ó, ninguém vai me ver aqui, hein? Eu vou te pegar, tampinha! Toma, só essa! Olha só! Pega uma bola aí, tia! Ai! Eu vou lá e vou te dar uma surra! É sério! Toma! Tome neve! Caralho! Caralho! Não faz a bola aí, velho! Opa! Não peguei bola! Tô tira aí! Cadê esses igotos? Toma! Caralho, velho! Eu acertei tudo até aqui! Toma, caralho! Ah, tem neve no seu cabelo! Eu não vou pedir pra criança, não! Toma! Ah, otários! Não é justo! Toma, seus piolhos! Oh! Satisfeitos? Não! Pega ela! Socorro! Gente, que terror, velho! Que terrível! Torca ela, seus monstros! Beleza! Beleza! A gente tem trabalho pra fazer! E suma! Cara! Acho que eu tava pedindo, né? Aham! Foda! Caralho, eu quase perdi pra criança, velho! Ei, o Jesse quer que a gente faça as trilhas do Riacho! Ele vai render o Joel e o Tommy! Ah! Foi legal ali ter escalado a gente! Você vai gostar da roda! Bom dia, meninas! Bom dia! Boa! Jackson! Comissão! Jackson Range! Oi, meninas! Eu vou trazer ele! Obrigada! Tamo junto, velho! Esse aqui é meu? Vem, para! A gente tá terminando! Deixa... Nossa! Que delícia! Caralho, o tamanho dessa coisa aqui Puta que pariu Nossa senhora Elky Creek Ellie, Dina, Shad, Willy Seton, Kanti Joe, Tommy Jesse, Mike Foda-se Muito bem Olha quem tá aqui Valeu Vamos Isso Oi, Estrela Estrela Ah, olha quem resolveu aparecer É, é, é Uma pra você E outra pra você E outra pra você Pode abrir Calma, garotada É isso Sabem o que fazer Façam suas rotas, marquem os registros, matem os infectados Se toparem com alguma coisa que não dão conta, voltem Fiquem ligadas Fiquem ligadas É isso Podem ir E aí E aí Eia Acabou o jogo, zerou? GG, eba Nossa, que jogo bom, velho Mano, faz um tempo que eu não já Faz tempo que eu não vi já Da Last of Us, mas tem alguma coisa que eu não lembro Tá, então Se puder evitar falar algumas coisas Nossa, que mulher forte Bombada Um soco dela, será que dói? Isso é bruxismo, hein? Confia, pô Mulher Bom, eu vou ir por aqui, você não mais em mim Você quer continuar? Só seguir dirigindo até o México? Eu pensei nisso Dava pra gente ver a cidade do Maine É, pode crer Acho que não vai fazer jus às histórias dele É, não, acho que não O que é isso aqui? Isso aqui é pegada dele, velho? Você fez tudo isso no escuro? Sim Agora vem Maluco, maluco Se a gente continuar assim, vamos começar a viagem já cansados Não fica muito longe Ah é, tudo bem com a Mel? Ela anda meio esquisita esses dias Ela vai ficar bem Para de ser esquisito, tá me assustando Não tô sendo esquisito Vem Vem Que susto, velho Olha pra mim Abby Para de olhar pra baixo Owen A gente tem que voltar por aqui? Veja como uma oportunidade pra encarar os seus medos Que tal eu meter meu pé na sua bunda? Abby Para de flertar Poxa Caralho, aquele flerte é mais esquisito, né? Enfiar um pé na bunda, mano Mas enfim, né? Cada um com seu cada um, né, velho? Cada pessoa A gente chegou Ah, é o Jackson ali, é? Bota merda É uma cidade, porra É Contou pra mais alguém? Queria que você visse antes Vi uma patrulha armada indo da cidade Pra um posto Logo ali Tem mais uns postos entre os dois Tem eletricidade Armas E gente pra caramba A gente dá um jeito Tá bom Se ele estiver mesmo lá Como a gente chega nele? A gente encurrala alguém da patrulha Confirma que ele tá lá E sei lá Dá um jeito de atrair ele pra fora Ah, tá beleza Com certeza vão querer contar tudo pra gente É só a gente forçar Sério mesmo? Tá, e o que você quer fazer? Aí, o que deu em você? A Mel tá grávida Tá bom Mas não é só isso Você quer meus parabéns? Quando o pessoal vir isso aqui Eles vão querer voltar A gente convence eles, né? Eu sabia que não dava pra contar com você Abby Eu quero o mesmo que você Mas não a qualquer custo Aí Não Te vejo no alojamento Maluca, maluca Vai ficar sozinha, velho E se eu me tacar aqui? Eu não dou a minha Eu vou fazer tudo sozinha Mano, muito da hora Que ela tem medo de altura Ela tem medo de altura Daí Daí se zoom Se zoom quando olha pra baixo Muito legal, velho Detalhes Detalhes, parceiro Oh, meu Deus Pra onde eu vou? Ah Tem vários caminhos Caralho, Abby Acabou o caminho, mano E agora? Ah, tá Mano, são vários lugares Eu quero explorar Daí O posto Fica aqui perto Cuidado, menina Ele engravidou Merda Geralmente Como eu vejo Quantas munições eu tenho? Eu não sei Assim Tá vivo Geralmente É o que acontece Quando as pessoas Transam Não é? Tem um monte deles Ela foi agachada Ela ficou agachada, velho Ai, meia, dout Eight Sai Não morreu? Porra, é isso aí, caralho. Meu Deus. Foda-se. Vai entrar alguém aqui? Foda-se, o cara foi embora. Esse jogo aqui é de ação, não é de terror não, pelo amor de Deus. Olha aí. Como eu faço para sair daqui? Tá saindo, ué. Má ideia, Abby. Má ideia. Nossa, muito alto. Muito alto e a voz dela já está perfeita assim, velho. Nossa senhora. Cadê esse posto? Isso, mano. Só diminui essa porra. Diminuição disso ou a voz dela vai junto? Ai. Nossa, que susto, velho. Eu me assustei com... Eu me assustei com... Com a árvore. Ah, é o R1 que escuta. Tem outro? Acho que tem, hein? O outro era L1, hein? Ou não, eu tô louca Mano, que maldade Começar o combate com a Hebe, mano Opa Não, eu tô louca Você não me viu? É assim que se faz. Como é um... Esses jnickers? Porra, e eu? Não, eles não escutam aqui, né? Eu vi dois aqui, dois. Vi não, ouvi. Pega! Não chegue perto, eu vou matar a sua amiga. Primeira impressão dela. Olha! Que lindo. Que seja aqui, por favor. Pronto. Que seja aqui, por favor. O tempo tá fechando. Você tá na merda, velho. Astros de cavalo. Cadê a patrulha? Não tem mais patrulha porque o tempo tá foda, né, velho? Vem. Vem. Por aqui. Vem. atrás de você. Sente falta de ficar com ele? Com o Jesse? Não. Vocês ficaram tanto tempo juntos. Olha, o Jesse é legal. Eu adoro os pais dele. Sempre vão ser família pra mim. Só os pais, né? Ah, é porque a gente nunca conversou sobre essas coisas. Sei lá, não me sentia... Você nunca falou muito da Cat comigo. É, porque não tem muito do que falar. E a Cat, caralho? Eu só tinha a impressão de que você não gostava dela. Eu não dou muita bola pra ela, pro bem ou pro mal. Tá legal. Acho que ela tem talento pra arte. Eu aprendi a gostar dessa sua tatuagem. E eu acho que ela não te merecia. Interessante. Caralho, só as paqueras. Beleza. Pode amarrar a estrela aqui. Aê. Quer ver uma parada incrível? Vai apontar pra tua cara, né? Nada é tão incrível assim. Fala sério. Anda, sua trouxa. Não, não. Calma aí. Deixa eu explorar aqui antes. Vê que tem... Tem uma pistola aqui, ó. Olha lá. Eu não consigo mexer nas armas ainda. Ainda. É por aqui. Nossa, dá pra ver tudo, né? Nossa, dá pra ver tudo, né? Que tal essa vista, hein? É bem legal. É, essa rota é bem legal. Onde o registro da patrulha? Vamos lá. Merda. Com quem você pegava esse caminho? O Jesse? E o Eugene. Saquei. Ah, o Eugene. Cara, ele era hilário. Pode crer. O que aconteceu com o Eugênio? Ah, não acredito. E ele também me ensinou a consertar eletrônicos e tal. Quero estar esperto assim com 70 anos. Eu quero estar viva com 70 anos. É, se você sobreviver até os 70 anos. Sou otário. Caralho, olha as físicas. Mano, que jogo incrível. Caralho, né? Demorou pra caralho pra subir. Eu subi em 3 segundos já. Menos. Anota a patrulha ali. Isso aqui era o quê? É uma torre de rádio. Pode querer. Não tô com muita vontade de mijar. Pô, dava pra dormir aqui, hein? O que é isso? Ô, meu Deus do céu. É, e aposto que esse bong aqui era do Eugênio. Brabo. Esse é brabo, hein? Ele me deu. Aliás, você tem um pouco? Caralho. Porra, velho. Esse Eugênio era foda, mano. O cara era brabo. Morreu. Aqui a panela do Eugênio aqui, velho. Vai fazer uma mandioca. Ele até deixou uma munição aqui pra mim, mano. Que cara legal, velho. 8 do 12. De Eugênio. Tudo certo. D. 27 do 12. De Eugênio. Encontramos o cavalo selvagem perto do gelo. Soltamos o bicho. Vamos levá-lo de volta pra acampamento. Não vamos ao próximo ponto de patrulha. D. 2401. De Eugênio. Tudo certo. D. 812. Jesse Astrid. Enstalador no porão de Mountain View. 2358. Eliminado. A. 292. Greg Bunny. Bode morto perto do azelo Dias de Sol. Encontramos três corredores lá dentro. Eliminamos todos. B. Bunny. 273. De Eugênio. Corredor na via principal. Eliminado. D. 33. Greg Bunny. Tudo certo. A neve tá pesada. Vamos acampar aqui hoje à noite. 19 do 4. Jesse William. Tudo certo. W. Tudo certo. Tudo certo. 75. Dina e Eugênio. Matamos três corredores perto dos conjuntos residenciais. O resto tava limpo. D. 19 do 6. Dina e Eugênio. Encontramos um servo morto em frente à torre. Tinha várias marcas de mordida, mas não estava infectado. D. 20 do 7. Dina e Eugênio. Tudo certo. Caiu um toro. Correu, transbordou mais à frente. Vamos acampar aqui hoje à noite e voltar por onde viemos de manhã. 7 do 8. Dina e Eugênio. Tudo certo. 4 do 9. Jesse Dina. Tivemos pegadas que seguimos até um acampamento pequeno. Dois adultos e uma criança precisando de cuidados médicos. Então vamos ao próximo ponto de patrulha para levá-los direto para a cidade. 9 do 10. Tom e Joe. Tudo certo. 10 do 11. Greg e Bonnie. Tudo certo. 28 do 12. Tom e Joe. Dois instaladores perto do posto de gasolina. Eliminados. No mais. Tudo certo. 16 do 1. Greg e Bonnie. Tudo certo. 3 do 2. Chad e Willie. Tudo certo. Ah, tá. Não tenho que escrever. E pronto. Foda. E agora? Tudo certo. 2 do 3. Foda. Fazem isso todo mês, é? Vem cá. Não. A gente para na próxima cidade. Saca só. Opa. Ali é a cidade. É a da Torrezona e tal? Isso. O próximo posto de vigia fica lá. É um supermercado? É. Vamos passar por ele no caminho para a cidade. Ah, ali é a estação de esqui. É da rota do Tommy e do Joe. Ela mesma. Tem mais fogo? Não. Vamos voltar para os cabalos. É um supermercado? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá.